Já alguma vez pensou em ter uma ferramenta que possa copiar qualquer imagem ou até mesmo capturar algumas imagens de um vídeo? Pois bem, agora já é possível com esta nova ferramenta que lhe vai ajudar nessas funções. Com esta ferramenta você vai poder clonar qualquer fotografia e até mesmo extrair alguns fotogramas do seu vídeo favorito. Nele inclui uma série de botões de atalho para lhe ajudarem todas as funções disponíveis na aplicação. Para visualizar o menu de ajuda basta carregar na tecla H que lhe vai abrir o panel de menu onde vai poder encontrar tudo o que lhe faz falta para aprender. Com este software não precisa nem de se preocupar com o nome que quer gravar pois ele insere a data e hora com o nome para lhe facilitar o trabalho de escrever um por um. Vos deixo aqui algumas imagens do que o software pode fazer. Nesta demo como e óbvio eu tenho várias aplicações a trabalhar ao mesmo tempo que não facilita muito. Espero que gostem. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.